Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. E na noite desta terça-feira, um estudante universitário foi morto durante um assalto. O crime foi no Jorge Teixeira, na Zona Leste, e o repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia. O crime foi nesta rua, na primeira etapa do Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital, no início da noite desta terça-feira. O estudante universitário, Adriano Carlos da Silva, subiu a esteladeira para ter acesso à Avenida Itaúba, também no Jorge Teixeira, para pegar um ônibus do transporte público para ir à faculdade, quando foi surpreendido por dois criminosos armados. Eles estavam em um carro preto, modelo saveiro, e anunciaram o assalto. Exigiram o celular do universitário, que relatou que não tinha o aparelho, mas, porém, deu a bolsa para os criminosos e pediu apenas a apostila dele, que ele iria seguir para a aula. Porém, os criminosos pensavam que Adriano iria reagir e efetuaram um disparo que acertou a barriga do estudante. Ele ainda desceu a ladeira e conseguiu chegar até a casa dele, abriu este portão e pediu ajuda aos familiares. Ele foi socorrido e levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, aqui mesmo na zona leste de Manaus, porém, não resistiu e morreu no centro cirúrgico. O velório do universitário ocorreu nesta igreja evangélica, aqui também no Jorge Teixeira, e o enterro está marcado para as 15 horas da tarde no cemitério Tarumã, na zona oeste da capital. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelo. E nesta madrugada, um casal suspeito de praticar assaltos na zona norte da capital morreu em um acidente de carro durante uma perseguição policial. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, um homem e uma mulher morreram depois que o veículo em que eles estavam capotar, aqui na Avenida Santos Dumont, próximo ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus, na madrugada desta terça-feira. Segundo a polícia militar, o casal ainda não identificado é suspeito de assalto e teria trocado tiros durante fuga. Dois homens ficaram feridos e seguiram para hospitais. De acordo com a PM, que recebeu a informação de que um carro modelo Etius, de cor prata, tinha sido roubado minutos antes no centro da capital. O veículo estaria sendo usado para a realização de roubos na zona norte de Manaus. Os policiais avistaram o veículo e realizaram um cerco. Durante a abordagem, teve troca de tiros entre os policiais e os suspeitos. O condutor do veículo perdeu o controle e vindo a capotar por diversas vezes. Um infrator foi conduzido ao hospital 28 de agosto e o outro ao pronto-socorro João Lúcio, ambos levados pelo SAMU. Ainda de acordo com a PM, o corpo de bombeiros foi acionado para a retirada do casal que ficou preso nas ferragens e morreu no local. Uma árvore e uma placa foram atingidos pelo veículo. Um revólver calibre .38 foi apreendido com suspeitos após a abordagem. Segundo o Instituto Médico Legal, o casal tem entre 20 e 25 anos e a causa da morte foi anemia aguda, hemorrágica e traumatismo toráxico. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora a gente vai falar de esporte. Manaus vai receber os jogos das seleções masculina e feminina de vôlei. O anúncio foi feito na tarde de ontem. Quem não gosta de ver a seleção brasileira de vôlei em quadra? E aqui em Manaus vai ter dose dupla. Os times feminino e masculino do Brasil vêm à capital do Amazonas em jogos preparatórios para o Grand Prix Sul-Americano e Mundial. A Arena Amadeu Teixeira é o palco de um dos jogos mais esperados dessa temporada de vôlei aqui na capital amazonense. E é uma revanche, já que no último jogo em Manaus entre Brasil e Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos venceu o Brasil por 3-7 a 1. Mas eles têm um universitário e um colegial muito forte que faz que eles tenham uma base de jogadores enorme. Os jogadores deles jogam muito na Europa depois que se profissionalizam, mas no geral eles têm uma base muito forte. Então esse é um adversário incrível que a gente tem que estar sempre jogando. E nesta Arena são esperadas 10.200 pessoas em cada jogo. Aqui também vai ter um circuito nacional de vôlei de praia com as melhores duplas do Brasil. Este circuito é gratuito na Praia da Ponta Negra. No vôlei feminino, o Brasil e a República Dominicana se enfrentam no dia 30 de maio na Arena Amadeu Teixeira. No masculino, Brasil e Estados Unidos, dia 15 de agosto, também na Arena. O Open de vôlei de praia será de 15 a 19 de novembro, na Ponta Negra. O preço dos ingressos ainda não foi oficialmente divulgado, mas 20% da renda vão ser destinados a times de vôleibol do Amazonas. E os ingressos também devem ajudar a população ribeirinha. Aqueles que tiverem condições de comprar meia pagaram meia e aqueles que não tiveram condições vão pagar o valor de meia com um quilo de alimento. Esses alimentos serão repassados à defesa civil como forma de ajudar também na questão da enchente que nossos irmãos do interior estão sofrendo. Desde o ano passado, nós estamos tentando trazer grandes eventos de vôleibol para Manaus. E mostramos à CBV a capacidade que nós temos de nos agregar, de trabalhar e nos organizar de forma muito parecida com o que a CBV exige. Agora é preparar a camisa amarela e torcer pelas nossas seleções. O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, IBDN, deve promover amanhã em Manaus a 11ª Conferência Latino-Americana de Preservação ao Meio Ambiente. Como pré-programação, palestras também estão sendo realizadas na capital. José foi um dos universitários que assistiram a palestra e ele sabe bem o que preservar o meio ambiente quer dizer. Preservar é manter o planeta vivo, na verdade, porque da forma que a população, alguns estão fazendo, eles estão matando o planeta. O assunto chamou a atenção dele e de mais de 100 alunos de 5 cursos desta universidade na Zona Leste. A esperança é que os futuros profissionais consigam encontrar uma saída para o problema da poluição. Quanto mais a gente sabe, a gente fica mais aberto, a gente olha as coisas de uma outra forma. A gente consegue enxergar mais a longe quanto mais conhecimento a gente tem. Esta é a 11ª Conferência Latino-Americana de Preservação ao Meio Ambiente. O objetivo é colocar o que ainda há tanta poluição e identificar os principais emissores de poluentes e também encontrar uma saída para o problema. Essas empresas que não estão seguindo, de repente, a legislação, como deve ser seguida, e a quantidade de veículos que nós temos hoje queimando combustível nos grandes centros em função do trânsito, está trazendo essa poluição com muito material particulado. O material particulado, com 2,5 microns, ele é tão pequeno que ele entra na corrente sanguínea. O deputado Luiz Castro é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Segundo ele, muitas empresas do distrito descumprem as leis ambientais. A gente tem um problema, por exemplo, de algumas empresas do distrito que não descartam corretamente seus resíduos. E aí eu acho que a SUFRAMA deveria ser mais enérgica, reconhecendo que a maioria toma esse cuidado, mas uma minoria, ela coloca em desordem uma situação que deveria estar bem organizada. O professor Rogério, especialista no assunto, acredita que meio ambiente é responsabilidade de todos. Não é só a questão da prefeitura, não é só o governo, não é só os organismos ambientais. Sim, a iniciativa privada tem que estar enquadrada na legislação, nas resoluções do poder público. Mas o poder público não tem que apertar, você concorda? A empresa tem que se sentir responsável em tomar atitudes sem a necessidade de ser apertada. A conferência é promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, IBDN. Hoje pela manhã, outra palestra sobre o assunto foi realizada. Mais tarde, vai ter a segunda do dia. A conferência se encerra no domingo, no Parque do Mindu. Ontem, durante a solenidade que comemorou os 180 anos da Polícia Militar do Amazonas, o governador José Mello entregou equipamentos e anunciou promoções nas Polícias Militar e Civil. Autoridades também foram homenageadas. Entre elas, o empresário Otávio Ramã, presidente do Grupo Ramã Neves de Comunicação. A solenidade foi debaixo de chuva mesmo, que não deu trégua. Na ocasião, o governador do Amazonas, José Mello, anunciou promoções em algumas categorias. Entre elas, as Polícias Civil e Militar. Em junho, nós assinaremos os atos das promoções, já começando a vigir neste mês. E também a questão do rescalonamento da Polícia Civil, que é também um compromisso que tínhamos aí para resolver. E também com a Universidade Estadual do Amazonas e também a Procuradoria Geral do Estado. Coletes à prova de balas e 40 viaturas policiais também foram entregues. A meta é reforçar a segurança em várias zonas de Manaus. Inicialmente, essas 40 são 20 para a zona norte, 10 para a zona leste, 5 para a zona sul e 5 para centro-sul. Medalhas foram entregues a militares e civis. O presidente do Grupo Ramã Neves de Comunicação, empresário Otávio Ramã, foi um dos agraciados com a medalha Tiradentes. A mais alta honraria concedida pela Polícia Militar do Amazonas, a quem tem trabalhos de destaque e ajudam no desenvolvimento do Estado e do país. Esse trabalho não é meu. Esse trabalho é de vocês, colaboradores, que me deu esse privilégio de receber essa homenagem hoje. Eu entrego essa medalha a todos os colaboradores do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Em nome de toda a equipe de jornalismo, eu agradeço, viu, seu Otávio Ramã. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.